E falando da Agência Nacional de Vigilância, da Anvisa, ela passa uma mensagem de segurança à população de Anápolis, porque aqui em Anápolis nós temos o modelo ideal, nós temos o controle, nós temos uma área bem delimitada, uma área segura, nós temos os procedimentos todos em dia, alinhados com o que há de mais moderno no mundo todo, quanto ao regramento sanitário, recursos materiais, recursos humanos. Então, o lugar aqui hoje é um lugar extremamente seguro e esse vírus, se aqui chegasse, não chegou, porque os testes são todos negativos até o momento, não sairia daqui para lugar nenhum. Então, Anápolis é uma cidade muito segura nesse aspecto.